Bom, essa música eu fiz pro meu afiliado Pedro, filho de um grande, de um casal de grandes amigos meus, filho do meu melhor amigo, o Emerson, e ele já deveria ter nascido, mas o Pia tá enrolando, acho que a Rosângela já é uma mãe bem filmenta, não quer liberar algo disso, então eu resolvi fazer essa música, surgiu do nada, um trechinho, e eu percebi que foi pensando nele, foi voltado pra ele, moldei o restante, e tá mais ou menos assim, talvez eu ainda modifique alguma coisa, mas queria gravar logo, porque como fala do nascimento dele, seria interessante ter gravado antes de ele vir ao mundo, como fala na letra. Então eu tinha pensado em fazer mais lento a dedilhada, fazer um dedilhado, mas como ela é meio extensa, então de repente vai ficar um pouco chato, então eu canto pra ele dormir, dedilhado, quando ele nascer, mas deixo gravado uma versão mais agitadinha, e é isso aí. Espero que eles gostem, não é uma música comercial, é apenas pra ficar um registro, pra esse momento, pra que um dia ele possa saber que alguém fez alguma música pensando no nascimento dele, pensando nele antes mesmo dele nascer, pensando na importância que ele já tem pra mim, pra muita gente, e é isso aí, tentar gravar sem me emocionar muito, o que é difícil pra um coração de manteiga que nem eu. Vamos lá. Há muito tempo, tô te esperando, mas agora não aguento mais, Vem pro meu mundo, tenho tantos planos, não tens ideia da pauta que vá. Vem cá comigo, tá tudo pronto, não vejo a hora de te encontrar. Vem pro meu mundo, não tenha medo, quando quiser pode chegar. Eu te confesso, eu te confesso, que não é fácil, passei dos trinta e tô aprendendo a andar. Mas no teu caso, nem te preocupo, eu te ajudo a caminhar. Vem cá comigo, tá tudo pronto, não vejo a hora de te encontrar. O teu sorriso, eu já conheço, pois muitas vezes já me fez sonhar. Vem cá comigo, tá tudo pronto, não vejo a hora de te abraçar. Vem pro meu mundo, não tenha medo, quando quiser pode chegar. E no domingo, vendo o Grenal, pouco importa qual será o placar. Escolhe o time, nem vou dar bola, azul, azul, vermelho pra mim, tanto faz. Estou contigo, não tem problema, nem me entretenço se eu não ganhar. Vem cá comigo, tá tudo pronto, não vejo a hora de te encontrar. Vem cá comigo, tá tudo pronto, não vejo a hora de te abraçar. O teu sorriso, eu já conheço, pois muitas vezes já me fez sonhar. E com o tempo, tu vai crescendo, quero que saibas pode confiar. Qualquer lamento, qualquer problema, segura a barra, é só desabafar. E com as olhinhas, nem te estressa, te ensina o todo que deve fazer. Vem cá comigo, tá tudo pronto, não vejo a hora de te encontrar. Vem pro meu rumo, tá tudo certo, quando quiser pode chegar. Eu te confesso, que não é fácil, passei dos trinta e estou aprendendo a usar. Mas no teu caso, nem te preocupo, eu te ajudo a caminhar. E com o tempo, tu vai crescendo, quero que saibas pode confiar. Qualquer lamento, qualquer problema, segura a barra, é só desabafar. E com as olhinhas, nem te estressa, te ensina o todo que deve fazer. Vem cá comigo, tá tudo pronto, não vejo a hora de te encontrar. Vem cá comigo, tá tudo pronto, não vejo a hora de te abraçar. O teu sonho, eu já conheço, vem cá comigo, tá tudo pronto, não vejo a hora de te encontrar. Vem cá comigo, tá tudo pronto, vem cá comigo, tá tudo pronto, não vejo a hora de te abraçar. Vem pro meu amor, não tenha medo, quando quiser pode chegar.